Música Acredita, minha, minha dona Big Z, nunca se apaixona Elas me chamam Big Z, nunca se apaixona Big Z, nunca se apaixona Big Z, nunca se apaixona Onde que vives? Quando eu moras? Se faz comigo, baby, desembucha agora Neste corpo, quero nadar Nesta boca quero que me embebedar Ring, ring, ping, ping She be blowing up my phone She wanna be my queen Cause she heard I'm on the throne Girl, I'm in my zone Girl, I'm in my zone You were the fool, she was a skeleton Cause she wanna get the bone El, 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 tão gulosa Só pensa naquilo Faz com cada coisa, me provoca Até vacilo Sai as curtas, bambaradas, bico finos Quando ela me cruza Esqueço tudo Até os afilos Admito Olha a peça Da cabeça dos pés Chama-se beleza Ela própria reconhece a qualidade Te faz largar a esposa Tá perdido da cabeça Got, got this girl She's in love with the swigs Every day she be coming to my gigs This girl won't leave me alone Every day, every night, calling down my phone Oh, okay, round two Let me give you approval What these freaky girls can do She told me she was single I told her me too So she started legs stretching Like she was being confused Gay Anamba A situação me favorece Pra fazer a boca A-a-a-apetece A-a-apetece Nada sério se cultiva nessa horta Se colas um bocado Black Black desaparece Yeah Elas são teimosas Não querem deixar em paz Ligam toda hora a tentação Até já tá demais A culpa não é minha Mas que que um gajo faz Mandam fotos de tanguinha Que é que a cor é de lilás Tão trazer azar Dama do público Se me porem fora Tô paiado Pinto Certas coisas é melhor Até não arriscar Não mistura Amizade Business É melhor separar Ela disse que é boy freaky Que me quer Já neguei antes ontem Mas sempre me segue Já mudei o fone Ela apaguei do Face Manda recado Não mostre daqui Quer me ver Got this girl She's in love with the swigs Everyday she be coming to my gigs Got this girl She won't leave me alone Everyday Every night Calling down my phone Got this girl She's in love with the swigs Everyday she be coming to my gigs Got this girl She won't leave me alone Everyday Every night Calling down my phone We're sorry The number you have dialed Is not in service At this time